DJ para a Vanina 17, o predileto dela Bem-vindo ao Clube da 17, aonde só toca no chão No baile da 17, eu chacoalhando a umbrela ela me pegando um boquê Eu chacoalhando a umbrela ela me pegando um boquê Eu chacoalhando a umbrela ela me pegando um boquê O que é que vem para a Vanina 17, o predileto 10? O predileto 10, 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 o predileto 10. Toba, 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 t Um abraço, 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 um abraço Amém.